Não há estrelas no céu a adorar o meu caminho Por mais amigos que tenha, sinto-me sempre sozinho Muito boas memórias daqui, provavelmente por isso é que continua a cá vir, não é? O espetáculo de hoje foi muito bom, corremos muito bem Foi lindo, foi lindo, adorei isto Tão depressa o sol brilha, como a seguir está a chover